Assumo o compromisso Assumo o compromisso De cumprir com a destidade De animais fortes Meus deveres de estudante Seu peor Nessa igualdade Conseguimos conquistar Com braços fortes Três, quatro O colégio militar Virou minha segunda família Minha segunda casa Onde eu encontrei amigos E é aqui que eu gostaria de continuar E só quero sair direto para a universidade Posso dizer que a escola Tem proporcionado aos nossos filhos A oportunidade de conhecer E ampliar seu potencial E a capacidade de se tornarem Mais que alunos, pessoas melhores É um órgão muito grande De ter as nossas crianças Não só a minha Tem muitos pais Tem muita alegria De ter os seus filhos Participando da escola militar Porque é um sonho Estamos criando o caminho certo Uma conquista de grandes resultados Na formação de cidadãos Íntegros, conscientes de seus direitos E deveres Colaborativos e participativos Na sociedade em que vivemos Então assim, é um orgulho Um orgulho assim, sem tamanho E a escola, sim, de parabéns Eu estou gostando muito Que a educação Não transforma uma sociedade A educação Transforma pessoas E pessoas Transformam uma sociedade Transformam uma sociedade Acesse aqui A Anch ok Acesse aqui A Sua Acesse aqui A Lic gamma A planning A gente A Flip